Colete, gente, é a semana do colete aqui na Barão, lógico, já peguei os meus, mas antes disso, vou mostrar pra você, lógico, pra você também vir fazer as suas compras e você, lojistas, né, ó, abastecer a sua loja, mês de abril é mês de trocar a coleção e isso aqui, ó, pode usar no verão, né, Kazan? Colete usa no verão, usa no inverno, olha só que coisa linda, gente, R$ 27,99 esse aqui, tá? Semana da promoção aqui na Barão e essa peça linda e tem mais também, eu vou mostrar o Max, porque esse aqui também eu peguei, um pra mim, olha que lindo, esse colete Max com uma calça fé, uma calça skinny, gente, é tudo, é loucura total aqui na Barão, semana de promoção de preço baixo, olha esse coletinho, gente, é a semana do colete aqui, é porque faz sucesso mesmo e quando faz sucesso a gente tem que mostrar, com bolso, olha só que lindo, olha esse daqui, gente, os detalhes que passam de diferença, lembrando que é um corte slim, caimento perfeito, é, caimento perfeito, é a semana do colete aqui na Barão e você é meu convidado a fazer parte dessa família, aumentar as suas vendas, trocar a coleção, sabe, da sua loja, colocar essas peças lindas na sua vitrine pra abrilhantar a sua vitrine, gente, é loucura total! E também, nós vamos aproveitar e mostrar os shorts que fazem sucesso toda semana, eu tenho que mostrar, porque é barato mesmo, shortinhos lindos, gente, olha só aquele R$19,99, tem shortinho de R$22,99, é uma peça mais linda que a outra, e os detalhes, você já sabe que faz toda diferença, você pode usar um shortinho jeans com uma meia arrastão, porque é tendência, é pra você que gosta de dar na moda, aqui na Barão do Jeans, ó, tem uma peça mais linda que a outra, e pra você que adora um shortinho, não vai dispensar shortinho de jeito nenhum, uma meia arrastão lacro, um coletinho, colete matos, jaqueta também tem, aqui tem de tudo na Barão, e eu vou mostrar também, olha só, que eu não posso esquecer, essas blusinhas lindas, blusinha feminina, gente, olha só as estampas, olha só que linda, e o amarelo, viu, tendência agora de inverno, tem, ó, no vermelho, tá, tem grade fechada, vários tamanhos, tá, do P ao GG, deixa eu pegar uma outra aqui também, em Poá, que é tendência, olha só que linda, gente, peça exclusiva da Barão do Jeans, só vai encontrar aqui na Barão, viu, não adianta ficar andando pra lá e pra cá, procurando, não, que só vai encontrar aqui na Barão, olha esse blusão jeans, que lindo, gente, quando eu falo que é variedade, porque é variedade mesmo, Barão do Jeans, gostou das peças? Entra no Instagram, que eu vou mostrar pra vocês aí, é, entra no Instagram, porque é uma peça mais linda que a outra, e eu vou aproveitar, deixa eu passar aqui pro outro lado, vou mostrar aqui pra vocês, essas peças lindas também, tem que mostrar, porque gente, é sucesso demais, já vem com cinto, viu, olha esse aqui, esse arrasa, olha os detalhezinhos, gente, é lindo demais, olha a pedraria, que linda, gente, tudo feito à mão, com carinho, peça linda, peça de qualidade mesmo, aqui na Barão do Jeans, como eu disse, tem catálogo online, que é o Instagram deles, tá recheadinho de peças, peças lindas, viu, lembrando que essa loja linda fica aqui na rua Silva Penteado, número 4, Brás, é, em frente ao Shopping 25, gente, é muito fácil, o acesso aqui é muito fácil, e vou deixar o WhatsApp pra compra, tá, envio mínimo 10 peças, aqui na loja você pode comprar, 6 pecinhas já é atacado, tá bom, pra envio, enviamos pra transportadora, ônibus, correio, é, tudo à sua disposição, pra você com certeza comprar no conforto da sua casa, viu, pra você comprar no conforto da sua casa, com toda a segurança, é aqui na Barão do Dia, está esperando o quê? para aumentar as suas vendas, levar qualidade pra sua cidade, levar qualidade para seus clientes, vem pra Barão do Jeans, vem, 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 tô te esperando, viu, semana de colete preço baixo. Música Música Música